Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o Felipe Saraiva, que é o coordenador do WCL, e também o professor Arlindo, que ele está representando aqui a Unifesp. Bom, eu vim aqui apresentar o Ardpanda. Ele é um software que é um simulador de circuitos digitais, que ele foi feito, ele foi idealizado para ser utilizado em sala de aula, em universidade, e também por alunos de ensino médio e técnico. Bom, os autores são Davi Morales, eu, Lucas Leles, Rodrigo Torres, Lucas Pinheiro, e o coordenador é o professor Fábio Capabianco. Nós viemos de São José dos Campos, somos da Universidade Federal de São Paulo, Instituto de Ciência e Tecnologia. Bom, como eu disse, esse aqui é o Ardpanda, e ele é um software didático para simulação de circuitos digitais. Ele surgiu em 2013, ao final da disciplina de circuitos digitais. Nessa disciplina, nós temos exercícios práticos, que estimulam os alunos a entender o funcionamento dos circuitos digitais de uma forma mais prática. Tivemos uma péssima experiência com o software que a gente estava usando, que eu nem vou falar o nome aqui, mas que a gente tinha muito problema de instabilidade, a portabilidade entre diferentes plataformas, às vezes o arquivo perdia a configuração, entre outros problemas que nós enfrentamos, e no final do curso a gente resolveu fazer o nosso próprio programa. O propósito desde o início era fazer uma ferramenta que suprisse as necessidades dos alunos, que fosse amigável, fosse fácil de usar, fosse leve e fosse livre, além de ser estável. Bom, a gente usou o Qt. O Qt é uma toolkit, que ela permite o desenvolvimento multiplataforma, e ela também tem um suporte muito grande à localização, que é a tradução. Então, a ideia é que esse software seja difundido da melhor forma possível. Então, tendo uma tradução para chinês, para japonês, se possível, seria muito interessante. E o Qt também, o motivo principal da escolha, além da grande comunidade que nós temos com o Qt, é porque ele tem licenças abertas, ele permite que a gente possa desenvolver software livre com o Qt. Bom, o objetivo, então, é o desenvolvimento de um software didático para simulação de circuitos digitais, e isso envolve várias coisas. O primeiro é o algoritmo de simulação de circuitos sequenciais e combinacionais. Dentro de um circuito digital, na verdade, as coisas acontecem em paralelo, e no computador as coisas têm que ser simuladas de uma forma procedural. Então, nós tivemos que fazer um algoritmo que simulasse esse comportamento. Desenvolvimento da interface gráfica para manipulação e edição dos circuitos, e também uma parte que também é difícil, que seria a distribuição gratuita para a comunidade através da internet, e a parte de distribuição envolve empacotar, gerar executáveis, gerar instaladores, e assim por diante. E o objetivo final seria a contribuição no aprendizado dos alunos no ensino médio técnico, sobre conceitos básicos de portas lógicas, dispositivos de entrada e saída, e elementos de memória digitais. Bom, primeiro nós, no começo do projeto, ninguém sabia, mal sabia ser mais mais, mal sabia orientação a objetos, mas a gente podia usar caneta e papel, lousa e podia conversar. Então, nós fizemos vários levantamentos de requisitos, nós idealizamos onde nós queríamos chegar. E por isso, levamos três anos, porque não tinha uma comunidade de QT, não tinha uma comunidade muito forte ainda dessas coisas lá dentro. Então, muita coisa a gente teve que aprender por nós mesmos, usando a internet. a gente começou, então, com o C++, pela implementação das classes, que iam formar algoritmo de simulação, depois a prototipação da interface, aqui vão ficar, onde vão ficar as coisas, isso usando o designer do QT. Elaboração da identidade visual, que seriam os botões, e aquela beleza que tem, os ícones e tal, foram todos feitos no Inkscape, outro software livre. E assim, quando juntamos tudo aquilo, nós usamos o QT, usamos a fundo o QT, para fazer o desenvolvimento das funcionalidades. E, por último, quando nós já tínhamos uma plataforma que fosse útil, para ser utilizada em sala de aula, nós começamos a fazer a distribuição e divulgação, através do GitHub e Pages, e também gerando os pacotes de instalação. Bom, basicamente, o algoritmo de simulação atual, ele é baseado em grafos. Basicamente, o que acontece, é que nós fazemos uma busca em grafos, que vai ordenar as portas lógicas, de forma que o sinal que é propagado, que é propagado pelos botões, eles sejam propagados pelo circuito, e cheguem no LED, no final. Nesse caso aqui, uma ordem possível seria o seguinte, o primeiro elemento a ser atualizado, que ia ter o sinal propagado, seria, por exemplo, esse botão, que é o A. Depois, seria aquele note, que é a porta B. E assim por diante. A porta C poderia ser executada em paralelo com o A, mas a porta E requer que o sinal da porta B e da C já tenha sido propagado, e assim por diante. Se tiverem mais dúvidas, no final eu posso explicar mais a fundo. Bom, como resultados, quais são as funcionalidades que nosso software já tem? Primeiro, é a edição de circuitos digitais, você clica em uma porta de saída de um botão, e você arrasta com o mouse, e consegue soltar na entrada de um LED, por exemplo. É assim que normalmente vai ser feita essa edição. Então, temos um algoritmo de simulação em tempo real, de circuitos sequenciais e combinacionais. Existem funções que não encontramos em nenhum outro software, que é, por exemplo, você fez um circuito usando um end, um nend, e ligou todos os fios, por exemplo, e aí você percebe que, na verdade, você queria um end, não um nend. Então, nós fizemos uma função que a gente chamou de Morph, que é você transformar uma porta de um tipo na porta de outro tipo, sem ter que religar os fios, sem ter muito trabalho. Uma outra funcionalidade muito interessante, muito importante, é a organização em módulos, que os arquivos que você salva no Panda, você pode importar ele como se fosse uma porta lógica, e os botões, por exemplo, nesse caso aqui, que é os botões J e K, e esse clock, por exemplo, viram entradas numa caixinha, e os LEDs viram saídas. Então, na verdade, essa caixinha que está aqui no meio, ela tem os três inputs, como são exatamente a mesma coisa que vocês estão vendo. O clock que está ligado ali naquela portinha, na verdade, é um clock dentro do circuito. Eu vou mostrar ao vivo, vai ficar mais fácil executando. Outras funcionalidades, que não são triviais de implementar, seriam copiar, colar, recortar, que usando o KGraphicsItem do Qt, não existe uma coisa pronta, já para fazer essas funções. Então, nós tivemos que fazer a nossa própria implementação. também tem as opções, de você ter a tecla de atalho, teclado, várias coisas que o Qt dá para a gente, como na base dele, que tornam o programa mais fácil de ser utilizado. Também tem menus de contexto, você pode clicar com o botão direito sobre uma porta lógica, mudar as propriedades dela, mudar a cor dela. Aqui tem um exemplo só, de recortar, copiar e colar. E a gente salva, e pode salvar e carregar os arquivos, os nossos projetos, no formato .panda, que a gente criou. Bom, após o lançado, então ele vai poder ser utilizado para aprendizados dos alunos de ensino médio técnico, e também pelos alunos da universidade, e a gente pretende propagar isso para outras universidades poderem usar também. Ele vai ser distribuído como software livre, isso aqui é uma palestra antiga, esse slide aqui é antigo, mas ele vai estar sendo distribuído como software livre, e ele pode ser modificado, estudado e melhorado pela comunidade. Tem um caso até interessante, que a gente usou para dar, o meu orientador usou na disciplina de circuitos digitais, e um grupo de alunos lá pegaram o nosso código e fizeram um Guitar Hero com o nosso programa. Então eles criaram portas novas, criaram buzzers, criaram umas portinhas que eram as bolinhas do Guitar Hero coloridas, eles editaram o nosso código, entenderam como funcionaram, mesmo sem ter uma documentação do Oxygen, por exemplo, eles conseguiram entender como funciona o código, e conseguiram utilizar muito bem, eu fiquei super orgulhoso, porque eles tiveram, acho que duas conversas comigo, eu não mostrei uma linha de código para eles, explicando, e eles conseguiram fazer. E isso só mostra o poder do software livre. Bom, quais são os nossos desafios e as facilidades? O projeto foi formado exclusivamente por voluntários, até esse semestre atual, a gente não tinha bolsistas, eram só voluntários. E isso acabou levando até a evasão de alguns alunos, porque ser mais mais e que ter são difíceis, levam tempo para aprender, e exige muita dedicação de quem já está atolado de matéria, já da engenharia, da computação. Mas após um longo aprendizado, uma curva de aprendizado que é grande, a gente teve uma alta produtividade, conseguiu fazer várias funções, por exemplo, exatamente por causa das coisas que ele oferece, que seria undo from your work, tradução, entre outras ferramentas que ele já oferece, que facilitam muito o nosso trabalho. E também, um ponto que foi uma mudança, uma coisa que a gente não conseguia fazer, que era a plataforma de edição, de você ligar os fiozinhos, a gente não entendia como fazer, a gente encontrou um projeto na internet, que se chamava Keynotes Editor, e foi nele que a gente acabou baseando toda a parte de interface, de edição do Panda, e depois foi evoluindo em cima daquilo, mas a gente não pode deixar de deixar referência para eles, que foi um dos pontos que mudaram o rumo do nosso projeto. Bom, o Air de Panda, então, é uma iniciativa dos alunos, ela surgiu por parte dos alunos, foi um aluno que levantou a mão e falou, professor, será que a gente não consegue fazer um programa melhor? E um monte de malucos se juntou e resolveu fazer. Então, é um incentivo para as pessoas construírem os softwares, mesmo que pessoas digam que seja impossível, que não vale a pena, não vale a pena entrar, reinventar a roda, às vezes vale a pena, porque a gente pode chegar a soluções inovadoras. Por exemplo, uma solução que surgiu foi que eu comprei um Arduino, eu não sabia o que fazer com ele, eu comecei a brincar com ele, e a gente teve a ideia de fazer o nosso programa exportar código para o Arduino. E isso também vai gerar novas possibilidades. A utilização na disciplina, então, gerou resultados surpreendentes, a gente usou para os alunos fazerem joguinhos, eu vou mostrar no tempo que sobra aqui. E como o software é livre de código aberto, alguns alunos se aventuraram em editar o código-fonte, adicionaram novos recursos, alguns a gente vai até incorporar, por exemplo, o buzzer, a gente pode editar ele, fazer ele fazer parte do panda, e por eles terem acesso ao código, eles também conseguiram corrigir alguns erros. Até, além do suporte que eles estavam dando, relatando bugs, alguns já estavam até consertando o próprio bug, o bug no panda deles, por exemplo, foi nesse caso. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de projetos que os alunos fizeram, que foram bem interessantes. O meu orientador, ele teve a ideia de fazer os professores, ao invés dos alunos entregarem relatórios, eles tinham que entregar vídeo. Então agora a gente tem material para colocar no site. O que se tornou? O que se tornou? Bom, esse aqui é um exemplo que fizeram um joguinho de batalha naval eles bom, nesse vídeo aqui eles explicam até como funciona eu só vou mostrar alguns exemplos aqui, o que eu quero mostrar mesmo é o Guitar Panda esse aqui é uma calculadora que também fizeram usando os botõezinhos, tem uma opção que a gente pode esconder os fios, então fica uma interface mais amigável também pra conseguirem usar os joguinhos esse aqui é um jogo das senhas e esse aqui é um joguinho de boliche que também fizeram, bem interessante nesse joguinho aqui eles conseguiram simular um joguinho de boliche o primeiro tem três opções que o usuário usa, seria por exemplo a posição inicial, que é essa linha de baixo depois a intensidade, a força com que a bola vai ser jogada e também o ângulo e aí ele faz uma simulaçãozinha eu não faço ideia de como eles fizeram, mas o vídeo está aqui aqui ó a seleção do ângulo e agora a simulação do joguinho aí ele fez um strike mas também quando tem outros exemplos que eles fizeram por exemplo a bola bate na parede eles fizeram até o ângulo esse aqui é um simulador de um elevador gênios também, é bem legal de mostrar então a interface que o panda tem uma interface amigável, os botões os atalhos no teclado que você pode aplicar para cada botão entre vários outros recursos eles possibilitaram que os alunos usassem um circuito digital que é uma coisa formal uma coisa que às vezes é chata mas eles usaram de uma forma criativa e foi muito divertido assim, no dia que foram apresentar os projetos para o professor a gente fez uma festa porque foi muito divertido e foi muito gratificante para mim ver o que eles conseguiram fazer que eu mesmo já não faria aqui é um exemplo que eles fizeram um relógio digital e depois importaram o código para o Arduino o Arduino Obrigado. E aqui, por último, é o projeto do Guitar Panda que fizeram. E aí eles editaram essas estrelinhas, na verdade, eram LEDs que eles alteraram o Pixmap, alteraram a imagem, alteraram a figura. E ali no meio, na verdade, tem vários LEDs, só que eles alteraram o Pixmap de quando o LED está apagado para um Pixmap vazio. E quando o LED acende, ele acende a cor. Então ficou bem interessante para o joguinho deles. E por trás eles também fizeram o circuito digital deles que faz esse controle. Mas eles quiseram embelezar o projeto, fizeram até um logo ali piscando durante a execução do jogo. Ficou muito legal. Aqui, agora tem a execução do jogo. O áudio não é tão legal. Aí aqui, por exemplo, você tem um botão que eles colocaram os atalhos no teclado, plugaram o teclado de desktop no notebook. E controlava que o botão zero era a palheta e os botões, eu acho, um, dois, três, quatro, eram a mão. E aí eles conseguiram fazer esse joguinho aqui e juntou uma galera em volta para ver eles mostrando o projeto. Bom, por enquanto eu acho que é isso. Eu queria abrir agora para perguntas. Obrigado pela apresentação. O pessoal aloprou na criatividade com os circuitos digitais. Quem quer fazer alguma pergunta, colocação? Bem, eu tenho algumas, né? Por que o nome Wired Panda? É... Tem um bicho, tem um animal que chama Red Panda. A gente queria chamar inicialmente de Red Panda o programa. Aí a gente colocou um WI, que tem Wired, né? Os fiozinhos ligados. Então, na verdade, foi por causa desse bichinho que tá onde? Do Firefox, né? É, é o Firefox. Só que é outro nome que você dá para ele, né? E... Ah, ele tá na nossa página 404 aqui. Ah... Bom, o GIF era para ter aparecido aqui, mas não apareceu. Tá, ok. É... Bem, você falou que o projeto partiu dos estudantes, né? Durante uma disciplina, um professor encampou em seguida, foi? E começou com voluntários e hoje tem alguns bolsistas. Como é que funciona o financiamento do projeto dentro da estrutura da universidade? Ele é um projeto de pesquisa? Tem bolsistas, o pessoal faz trabalho de TCC ou trabalho de iniciação científica, que é um projeto de extensão? Você tem ideia? É... Agora que o projeto se estabeleceu, a gente mandou um projeto de extensão para o software ser utilizado também para dar aula no LED, que é um núcleo que é para a inclusão digital. E uma das nossas ideias é fazer uma parceria com o Programa de Educação de Software Livre, representado pelo Arlindo, e conseguir fazer o projeto estender para fora também. Tem quantos bolsistas com bolsa atualmente? Agora vai entrar um bolsista que a gente conseguiu. Mais questões? Eu vou ficar fazendo perguntas aqui então. É... Tu falou que um dos motivos de usar QT é porque o QT permite uma fácil tradução da interface e tal, entre outras coisas, né? Normalmente quando, infelizmente também, quando a gente vê projetos que nascem na universidade, às vezes eles nascem ali só para uma questão interna da universidade, ou só para um projeto de pesquisa, não existe um pensamento de querer distribuir esse software. Que é o que você pensa quando a questão da localização é decisiva para você escolher um toolkit ou outro. Então a pergunta é, desde o início vocês já tinham essa ideia de fazer um software livre que iriam distribuir na internet e tal? Ou isso aí surgiu com o processo de desenvolvimento da ferramenta? Bom, a gente não tinha o interesse de fazer um software desse e deixar ele privado, deixar ele preso dentro da nossa universidade. A ideia é que ele propagasse, né? Que ele fosse utilizado e também ter uma participação colaborativa da comunidade. Na verdade, também por muita influência do PESL, né? Do professor Arlindo, né? Dizendo a importância do software livre e a importância de você ter a liberdade do conhecimento. Tá, mais alguém? Bem, então eu vou pedir só para tu fazer o seguinte, ele tá rodando aí, não tá? Ah, sim! Porque tu mostrou exemplos bastante avançados de coisas bem... Joguinhos e tal sobre os circuitos, né? De repente fazer uma coisa bem simples aí, só para o pessoal ver um botãozinho com um no end e acendendo a luzinha, só para o pessoal ver que pode ser utilizado de forma didática mesmo, bem do início da disciplina de circuitos digitais. Bom, eu vou fazer um exemplo aqui, bem simples. Eu vou arrastar, por exemplo, vou usar alguns atalhos, algumas coisas para vocês verem. Por exemplo, eu quero um botão, eu posso escrever aqui, button, e... Bom, eu não sei o que aconteceu. Aqui. Eu posso pegar então um LED, por exemplo, fazer uma conexão, e como que é feita a conexão, né? Eu posso, eu clico aqui em cima então da saída do botão, e eu arrasto aqui para a entrada do outro. Com uma mão está bem difícil. Questão de acessibilidade também, que a gente tem que pensar. E... Bom... Eu vou usar duas mãos aqui. Aqui é a demonstração, por exemplo, de um circuito simples, que você tem duas entradas. E esse aqui é um circuito OR, né? Então, o circuito OR, você tem... Se você tem uma entrada de um dos lados do circuito, ele vai sair um, né? E eu posso trocar também o tipo de porta dele. Vou mudar aqui, por exemplo, para um end. Aí eu, nesse caso, poderia colocar... Atribuir uma tecla para cada um dos botões. E demonstrar aqui o end, né? Por exemplo. Muito bom. Eu fiz em C++ e QT. Muito bom. E a partir de coisas simples, o pessoal faz aquelas coisas complexas, tipo jogar guitar hero no... Com os botõezinhos aí, né? Isso. Certo. Bem, mais uma vez, Lucas, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela apresentação. Bom, obrigado pela oportunidade. Aplausos. Aplausos. E aí